Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Volta das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Ana Célia 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 Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia 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 meu bem, Ana Célia meu bem, Ana Célia meu bem Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais, te amo demais Eu não balanço com o balcão das vidas Quero ver vocês dançando, dançando muito Mas eu gosto desse seu jeito Meio porra, louca, que me leva um prazer E me balança, pede balança A minha cama é te enlouquecer Mas eu te amo, te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto, eu gosto desse seu jeito Meio porra, louca, que me leva um prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado para não acordar Pela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar você chegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até entendo o seu jeito de ser e a sua forma de amar Nesse triângulo me prometi Resta agora você decidir com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Tô dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem um paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me prometi Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar alguma noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar alguma noite antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz É no balanço O Valdo e dez beijos Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Eu te amo demais, 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 passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é muito legal Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê, dorme bebê Que quando você acordar eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê, quando você dorme bebê com a outra Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais, demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dava valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Que quando você acordar eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Você é uma melhor que eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Eu te amo demais, 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 demais... Uma jura pra mim mesmo, amor Que não é mais amar ninguém Dizem que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida Sude bem, a partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Te arrumando Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela Bela O caminho vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Eu não quero te perder Posso estar Com minha bela Ou num lugar Bela Será que você lembra de Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Não quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, bela Oh, bela Falar de amor é muito demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fui genu demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor, me deixe em paz Não quero mais Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Eu sonhei Fui genu demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor, me deixe em paz Não quero mais Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Vai embora Me deixa aqui Você destruiu Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Por você Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Pra me seduzir Atravessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Naquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinhos Desenho de um casal Que lindo Você conhece Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Amor Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça apertada Pra me seduzir Atravessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinhos Desenho de um casal Que lindo Você conhece Você conhece Todas as canções Frases prontas Vão lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor te amor 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 Lpa Uma linda canção É uma pessoa especial É você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Você é mais do que eu preciso Linda perfeita demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar E expressar todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Volte logo por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara Todo mundo quer Todo mundo quer Todo mundo quer Estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior arquiteto do mundo Para projetar você Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu quero Essa paixão Essa paixão veio pra ficar Pense em você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você Só você Você é mais do que eu quero Você é mais do que eu quero Você é mais do que eu quero Quando eu olho a sua foto Você é mais do que eu quero Você é mais do que eu quero Você é mais do que eu quero Fica comigo Sua filha é um piriguete, seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sugo é um pau d'água E aí, meu camarada, e aí, meu camarada Não sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Sua filha é um piriguete, seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sugo é um pau d'água E aí, meu camarada, e aí, meu camarada Eu não sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego E nego, e nego, e nego Fica comigo, não Fica comigo, não Fica comigo, não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dominar van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não tento mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Vão, 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 vão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa luto na boca, soltando fumaça Puxa uma chumina louca, sequer lidando Com seu cacetinho, ficando em cima Da mulher do viso, entra na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Entra na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O tanque matou, a véia que o trem matou, morreu O tanque matou, a véia que o trem matou, morreu Puxa luto na boca, soltando fumaça Feito uma chumina louca, sequer lidando Com seu cacetinho Tanto em cima da mulher do viso, entra na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Entra na roda pra sambar Vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Se inscreva no canal Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um pau, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, dê o meu mole e vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, dê o meu mole e vamos se amar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Eu tenho um lápis de mel Estela cadente Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Eu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Eu tenho um lápis de mel Estela cadente Anjo do céu Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Eu bem querer Eu bem querer Eu bem querer Eu bem querer Vou correndo pra te ver Eu bem querer Eu bem querer Eu não vivo sem você Eu bem querer Vou correndo pra te ver Eu bem querer Eu bem querer Eu bem querer Vou correndo pra te ver Eu bem querer Eu não vivo sem você Eu bem querer Pensei em te procurar O meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Um foguete direto Para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um perno tão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugiu demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugiu demais Pensei em te procurar E o meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar E o foguete direto Para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um perno tão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade A saudade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugiu demais Puxa o pólio do do Seu carro Seu carro Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê laia, laia Eu vou entrar na sua laia Avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo o que ela quer Eu vou entrar na sua laia Eu vou avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo o que ela quer A rosinha é tão linda E tão bela como a flor É um encanto de menina E é pra ela que vou dar o meu amor A rosinha é tão linda E tão bela como a flor É um encanto de menina E é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos Pra vida inteira esperar Vou começar pelo namoro E em seguida com ela vou casar Como é que é? Lê laia Lê laia Lê laia Laia Lê laia Lê laia Lê laia Laia Eu vou entrar na sua laia Avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo o que ela quer Eu vou entrar na sua laia Eu vou avisar pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha Tenho certeza que é tudo o que ela quer A rosinha é tão linda A rosinha é tão linda E tão bela como a flor É um encanto de menina E é pra ela que vou dar o meu amor A rosinha é tão linda A garota dos meus sonhos A garota dos meus sonhos Pra vida inteira esperar Vou começar pelo namoro E em seguida com ela Vamos casar Como é que é? Lê laia Lê laia Lê laia Laia Lê laia Lê laia Lê laia Laia Fevereiro Chega logo Fevereiro 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 Chega logo Fevereiro É tão gostoso Ver o sol nascer É verão É verão E ver o porto sol entardecer É verão É verão Uma banja gelada No porto da barra Ninguém resiste, não Sob a colina No pique da praia Do monte de serra Pra deixar a saudade Meu amor E você voltar Vou te dar de presente Um cola de grande Pra você levar Quero ver o sol Dourar Sua pele E o teu sorriso Transbordando de alegria Nessa cidade Que respira Festa Vem curtir o carnaval Da Bahia Eu quero ver o sol Dourar Sua pele E seu sorriso Transbordando de alegria Nessa cidade Que respira Festa Vem curtir o carnaval Da Bahia Uma banja gelada No porto da barra Ninguém resiste, não Subir a colina No pique da praia Do monte de serra Pra deixar a saudade Meu amor E você voltar Vou te dar de presente Um cola de grande Pra você levar Eu quero ver o sol Dourar Sua pele E o teu sorriso Transbordando de alegria Nessa cidade Que respira Festa Vem curtir o carnaval Da Bahia Eu quero ver o sol Dourar Sua pele E o seu sorriso Transbordando de alegria Nessa cidade Que respira Festa Vem curtir o carnaval Da Bahia Fevereiro Chega logo Fevereiro Fevereiro Chega logo Fevereiro Fevereiro E o seu sorriso Eu quero ver Até a próxima E aí 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 15 E aí E aí E aí I Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto